Amor, tô indo lá na oficina, tá? Tá Beijo, te amo Tá bom Não vai largar esse celular pra me dar tchau? É que eu tô vendo a notícia do Corinthians no OneFootball Não larga mais esse OneFootball, né? Tá louco É galera, o Brasileirão já começou e não tem maneira mais fácil de acompanhar o time do seu coração do que através do aplicativo OneFootball Pra quem não conhece, OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo O aplicativo é totalmente gratuito, não tem taxa, mensalidade, nada É só entrar aqui no link que tá aqui embaixo, acessar, baixar o aplicativo e pronto O aplicativo é muito fácil, galera Até a Evelyn consegue usar, né? É, pois é Então acesse o link, baixe o aplicativo e fique ligado em tudo que rola no Brasileirão Ficou bom? Agora eu vou, tá? Vou pegar a chave Salve galera, Evelyn na área, invadindo o canal do Bruno Sabadão, Balneário Camboriú e o Bruno me trocou pela oficina Mas eu não vou deixar isso barato não, hoje eu vou trollar o Bruno É isso aí galera, eu vou roubar o 370Z pra dar um rolezinho em Balneário Camboriú O Bruno pensa que eu vou no salão de beleza aqui do prédio e tal Então ele foi pra lá bem tranquilo Mas já tá tudo combinado com os caras lá da C4K Então eu vou roubar o 370Z, vou passar lá na frente pra dar um cagaço nesse guri Então tamo aqui, pronta pra dar um rolê Agora é só pegar a chave do carro Eu sou obrigada a mostrar pra vocês galera Porque ele pensa que esconde a chave do carro Mas na verdade, é muito fácil de achar, né? Então já tamo aqui com a chave do 370Z na mão E agora é só partir pro rolê Partiu Balneário Camboriú então Peguei aqui na garagem O 70Z tá aqui ó Além de tudo, lavadinho Pronto pra dar um rolê Só tenho um probleminha que agora Vou ter que testar as minhas habilidades pra colocar a GoPro Galera, só pra tirar esse carro da garagem Eu já tô levando um cagaço Porque o Bruno tem muito ciúme desse carro Vocês não tem noção Ele não deixa ninguém colocar a mão nesse carro Ele tem mais ciúme desse carro do que de mim E aí tô aqui hoje Dando esse migué pra vocês Mas eu confesso, gente Eu tô morrendo de medo Que aconteça alguma coisa E eu precise ligar pro Bruno daí Estragou todo o plano, né galera? Pena que hoje não tá um dia muito bonito aqui Diazinho meio nublado Então a cidade provavelmente não vai estar tão movimentada Como de costume Mas acho que vai ser um rolêzinho bem legal Porque com esse carro não tem como não ser, né galera? Pra quem não... Como eu que não tô acostumada a andar Ter qualquer coisinha é só andar na garagem E eu já fico feliz, né? Não é só andar com o carro, né? Tem que... Aquela abridinha de vidro Pro pessoal ver que é uma mulher dirigindo um carro desse Isso conta bastante Chama bastante atenção Não é todo dia que tem 370 zenismo nas ruas Com uma mulher dirigindo, né galera? Só é bem difícil de enxergar a frente do carro E alguns buracos que tem aqui nessa rua Porque eu sou muito baixinha, né galera? E o carro é mais baixinho do que eu Então é uma dupla que não foi feita pra dar muito certo Eu tenho que me esforçar bastante Pra não pegar buraco com esse carro Senão o Bruno me mata, né? Eu acho que eu dei uma arrastadinha agora Nessa parte aqui que é bem alta No meio de um condomínio Eu sei que o Bruno passa bem devagarzinho Na primeira marcha Consegui passar sem arrastar agora Mas eu acho que eu arrastei na entrada E aí rapaziada? Tamo aqui na C4K Tá rolando um encontrozinho de Mini Cooper Muito top Dá uma olhadinha nos carros aí Muito filé Eu sou fã de Mini Cooper Apesar de que no Instagram eu dei uma zoada neles É só brincadeira porque eu acho muito legal Tem dois John Cooper Works aqui Que é a versão mais top do carrinho Dá uma olhadinha, hein? Se liga que o negócio é top Parece realmente um carrinho de brinquedo, né? Muito legal Aqui tem outro John Cooper Works Pretinho Muito bonito Finalmente um asfaltinho agora Dá pra pisar um pouquinho mais segura Porque aquela rua ali é de lajotinha E treme muito o carro Então eu não gosto de andar ali Tenho mais medo ainda Agora já tô mais tranquila Gente, aqui tem que cuidar Porque tem um radar E esse carro é em milha Então eu nunca tô ligada Na velocidade que eu realmente tô andando Então tem que cuidar Pra não levar uma multa aí com esse carro, né? De repente eu acho que tô devagarinho No fim Tô mais rápido do que eu pretendia Agora passou a parte tranquila da cidade, né? Agora é trânsito em Balneário Camboriú No horário aí quase do almoço, galera Então Hora de testar minhas habilidades de pilota Porque esse carro é meio complicadinho A embreagem dele é bem diferente da embreagem do meu carro Nossa, tem uma Lamborghini passando do meu lado Vai chamar mais atenção do que eu Vou chamar ela pra um rachinha Acertei o carro, hein? Já é vantagem Nossa, muito bonito Agora um Porsche Um Porsche vermelho do meu lado Nossa, o Balneário sempre na humildade, né? E aí Um casinho cortou a minha frente Queria alcançar a Lamborghini, galera Dando umas aceleradinhas Vamos dar aquela aproveitada Porque não é todo dia, né, galera? Além de tudo Tem que cuidar com o pessoal na faixa de pedestre Aqui tem muita gente circulando É o pedaço que tem o shopping As lojas Então tem que cuidar Porque eu que não quero atropelar ninguém, né? Agora vamos pegar a rua da praia Pra ver como é que tá o movimento Porque aqui não tá legal, galera Tem umas ruas estreitas aqui em Balneário Dá até medo de entrar Aquela aceleradinha É, galera O encontro de mini já acabou Então eu vou trabalhar agora no 350Z Eu tenho que mexer no para-choque dianteiro e traseiro Tem bastante coisa pra fazer E como vocês viram Eu gosto de mexer na coisa Então vou botar a mão na massa E vamos lá Agora chega de rolêzinho Vou passar na frente da C4K Que é onde o Bruno tá E aí os meninos vão mostrar pra ele Que alguém passou com o carro Vamos ver o que que vai dar isso Isso é do fundo aqui em Balneário Camboriú Vocês pensam o que? Que eu não sou piloto? Sou piloto sim Tem que passar ali na frente Com o vidrão fechado Pra não correr risco De ser vista no flagra, né? Estou quase chegando Eu não sei como é o carro O carro tá chegando Novoi O que? Você precisa andar o problema? O que? Você precisa andar o problema? Não Não O carro tá passando lá O carro tá passando lá Você precisa andar o problema É mano Você precisa andar o problema Olha aqui, cara. Não é de zoa, cara. Não é de zoa, cara. É de zoa, cara. Você passou aqui, a 290 tempo, mano. É de zoa, mano. Uau. É de zoa, tá de zoa aqui. Tem pouco é. Tem de graça. É de zoa, mano. É de zoa, cara. Gente, o Bruno tá me ligando Olha aqui o Bruno ligando, galera E eu não vou atender Galera, que nervoso que você tá me dando Eu passei ali na frente Os meninos já me viram Dei uma aceleradinha e tal Já passei O Bruno já me ligou, mas eu não atendi Tô com meu celular aqui embaixo Vou passar lá na frente de novo Pra gente ver o que vai dar isso aí Dando uma puxadinha Desito Porque não sou boba Vamos aproveitar Que tá acabando a minha brincadeira Gente, ele vai ficar muito puto Sério Ele é muito ciumento com esse carro Muito chato Ele não empresta pra ir em lugar nenhum Prefere que eu vá a pé Que eu vá de Uber Tudo hoje em dia é Uber Do que emprestar esse carro C4K é ali na frente Ele me viu, gente Sério, ele tá vindo atrás Eu acho que ele já sabe quem é que tá no carro Mano, sério Ele tá correndo atrás E eu vou ter que parar no sinaleiro Nossa, sério Me ferrei agora Droga Sério, eu não tenho como passar nesse sinaleiro Caiu a casa agora Oi, bonitinha Cara de pau Tá fazendo o que aqui? Ah, bonita Então O sinaleiro fechou Meio na hora Meu, sério Então Tô dando um rolê em balneário com a Moriu Já que é sábado E você me deixou sozinha em casa Tá gravando por quê? Hã? Que eu vou postar no teu canal Eu combinei com seus amigos ali da C4K Todo mundo já sabia que eu ia passar com o carro ali na frente Só que eu demorei um pouquinho mais do que a gente combinou Porque eu andei em balneário com a Moriu toda Fui na Barra Sul Fui na avenida da praia Andei um monte aí agora Já devo ter gastado um meio tanto Tu acha legal isso? Eu acho bem legal Ai meu Deus, nem parou na lombada Nem parou, nem vi Olha, pegou o buraco agora E tu não viu quando eu passei a primeira vez que eu não tava Sai correndo lá da C4 agora Não, mas quando eu passei a primeira vez que eu não tava ali na frente Logo em seguida tu me ligou Eu só gastei gasolina, mas eu não arranhei Ai, 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 ai Quase deixou o carro, né? É desse jeito que eu não vou colocar o carro, né? Não, eu andei bem As câmeras estão de prova Eu andei super bem Eu não fiz nenhuma barbeiragem Não, eu não tô brabo que tu pegou o carro Podia ter avisado, né? Eu achei que tinham roubado o carro O carro tá inteiro Mas daí não ia ser legal, entendeu? O objetivo era te dar um cagaço Porque Eu queria roubar o carro Queria pegar escondido Se eu pedisse não ia ter graça E você não ia deixar Claro que eu ia Não ia não Claro que eu ia Nunca disse não Nunca deixou andar Você ia correndo lá da oficina Achei que Eu não tinha entendido a brincadeira Eu te vi correndo Mas eu não vi que tu continuou E ai bem na hora que fechou o sânio Eu falei Caracas Ah, tu ia embora Tem que deixar igual um tanso lá Lógico Eu tava indo pra Praia Brava Lógico Eu ia guardar o carro Eu pensei Ah, ele vai ligar de novo Eu ia descer Bater foda do carro Eu ia dizer Não, tá na garagem Eu ia mentir mais um pouquinho Ainda me ama Não fica bravo Pra que brincar Essas brincadeiras assim Não foi Ai amor Isso vai ter troco Por que vai ter troco Porque não se faz isso Com o carro da gente Mas tu Vai que tinha roubado o carro E ai Vai que alguém roubou o meu carro E tava Mas daí Ai amor Não ia acontecer Eu desconfiei Que era tu Que passou uma vez Passou outra duas vezes Ela tava em casa sozinha Pensei Não, focada Galera Espero que ao contrário do Bruno Vocês tenham gostado do vídeo Que eu fiz hoje Da minha brincadeira Apesar de tudo Eu amo esse menino E eu não fiz por mal Foi uma brincadeirinha minha E dos amigos dele Ali da C4K Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se ainda não são inscritos Se inscrevam ai no canal Deixa aquele joinha Porque eu tô merecendo Me esforcei um monte Vou ser sacaneada Provavelmente Porque isso ai vai ter troco Certeza que vai ter troco Eu tô querendo fazer um vídeo a tempo Mas eu tava cabreiro Que tu não ia gostar Agora Já vou deixar ai pra vocês Interesseiras de 370Z Vai dormir no sofá Tô pensando Se eu vou fazer interesseiras de 370Z Ou de GTR agora Então tá Já viram que quem tá dominando o canal É ela né Então ai Deixa o like Se inscreve Me sigam no Instagram Vai ter troco isso ai E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri